Música Esse produto é tão interessante do ponto de vista econômico que fez do Brasil um dos maiores produtores e recicladores de latinhas de alumínio do mundo. Deus fará de volta pela sustentabilidade do planeta. Segundo a Associação Brasileira do Alumínio, a BAU, foram 248,7 mil toneladas de latinhas recicladas só no ano passado. Cerca de 98,3% do total produzido no país, mantendo o Brasil na primeira posição desde 2001. Apenas no ano passado, 18,4 bilhões de embalagens foram recicladas, aproximadamente 50,4 milhões por dia e 2,1 milhões por hora. E por que essa cadeia da coleta da latinha no Brasil, ela dá tão certo? Porque toda ela, toda a cadeia, todos os elos envolvidos na cadeia são remunerados, justamente porque a sucata do alumínio tem um alto valor agregado. A sucata da lata, ela tem um valor agregado significativo frente a outros materiais recicláveis. E isso acaba impulsionando as pessoas a se envolverem com essa cadeia. A exposição Reverta, a Arte e Sustentabilidade, mostra que as nossas escolhas é que fazem a máquina da reciclagem funcionar. Atitudes como diminuir o consumo, reaproveitar, fazer a destinação correta, está ao alcance de todos. Quando eu opto por separar o meu lixo e reciclar, eu elimino ou diminuo uma série de impactos associados até que o produto chegue à minha mão. Então, por exemplo, um plástico, para a gente pegar no supermercado e consumir isso, ele passa por uma cadeia de eventos que vão consumir energia, vão consumir água, vão produzir gases de efeito estufa. Então, quando eu opto por reciclar isso, eu diminuo todos esses efeitos anteriores. Então, esse interativo, você percebe esse percurso que o produto faz até chegar no consumidor final. Então, é da matéria-prima, todas as etapas da sua produção, até chegar no consumidor final, que somos nós aí. A importância da coleta adequada dos resíduos recicláveis, ela está na atitude de cada um. Então, cada vez mais, a gente tem que buscar alternativas que façam parte do nosso dia a dia. Então, hoje, felizmente, há muitos condomínios que promovem a coleta dos resíduos recicláveis. Existem pontos de entrega voluntária, os PEVs, em alguns supermercados, em alguns pontos favorecidos até mesmo pela Prefeitura Municipal. Então, eu acredito que cada um tem que encontrar a forma mais rápida e que faz parte do seu cotidiano, mas, definitivamente, tem que fazer parte dessa cadeia da coleta de materiais recicláveis. No Brasil, os primeiros programas de coleta seletiva e reciclagem de resíduos começaram na década de 80. Desde então, comunidades organizadas, indústrias, escolas, empresas e governos locais têm sido mobilizados e incentivados a separarem os resíduos que produzem. Essa parede mostra o que acontece da sua casa, as possibilidades que os resíduos podem seguir depois da sua casa. Então, em alguns municípios existe uma coleta seletiva da própria rede municipal. São poucos no Brasil, 17% dos municípios têm isso, mas aí eles seguem para o processo de reciclagem. Uma outra opção é eu entregar o meu resíduo separado já num posto de entrega. Então, ele vai seguir e, lógico, no momento ele se associa ao processo de reciclagem. Catador, uma maior parte do nosso resíduo reciclado passa pelos catadores e não exatamente por cooperativa. Dos 5.564 municípios do país, somente 994 têm coleta seletiva, sendo que 536 deles contam com a participação das chamadas cooperativas. São Paulo é uma destas cidades, mas infelizmente o serviço é ineficiente para tanta demanda. As cooperativas de catadores de materiais recicláveis, hoje elas têm sido o grande braço da coleta dos materiais recicláveis nas cidades. São Paulo é um exemplo disso. E a Novelles apoia as cooperativas. Aqui em São Paulo mesmo nós temos um projeto que inicialmente ele está com 10 cooperativas e esse projeto a gente tem buscado fomentar a gestão, melhorar a gestão desse negócio. Porque a cooperativa, ela traz rentabilidade para os cooperados, ela é um negócio e ela tem que ser vista assim, por mim, por você, pela sociedade e, é claro, pelos próprios cooperados. Então, a atividade das cooperativas é, sim, muito benquista. Muitos deles trabalham em parceria com supermercados, com empresas recicladoras como a Novelles. Então, ver este movimento crescer é, de fato, algo muito gratificante. E é algo que está presente na vida de qualquer pessoa, seja ela de qual classe social for, a latinha, né? Ela é muito acessível, você falava dos benefícios enormes, justamente por isso que toda a população deve se engajar, deve procurar projetos de reciclagem ou procurar no seu cotidiano, como você falava, a melhor opção alternativa. E não somente as latinhas, mas a reciclagem no geral, né? Exato, né? O alumínio, ele puxa essa cadeia da coleta de materiais recicláveis. Mas nós temos outros materiais que devem ser igualmente separados por cada um de nós e ser destinados corretamente para que ele possa fechar o ciclo. 90% dos resíduos reciclados passam por ele. Não é a situação ideal. O ideal é estar em cooperativa, onde você tem carteira assinada, salário, enfim. Você tem uma assistência maior, mas sem dúvida eles têm um papel importante. E aí as outras destinações, né? Que é lixão, que também não é adequado, né? Ou um aterro sanitário. O ideal é não ter... Porque isso tudo tem um tempo de vida e tem impactos associados. A Marilá usou três toneladas de papel. Ela constrói a obra aqui mesmo. E depois esse material todo vai para a reciclagem. Isso é um refugio, é um material descartado de editoras com defeito. Revista de arte, enfim, catálogos. E ela colocou uma frase que é para a gente pensar, que tem tudo a ver com o que a gente acabou de passar no interativo, que é as coisas estão no mundo. A gente produz, elas estão aí e o que fazer com isso. As coisas estão no mundo. O que você pretende fazer com elas? O meio ambiente é onde você está. Cuide! E aí E aí E aí Música Gostou do tema de hoje? Então não deixe de participar em biosfera arroba boavontade ponto com. Até lá! Música 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 Música